E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o ITBI. Você sabe o que é o ITBI e quem que tem que pagar? Mais ou menos! Quer saber um pouquinho mais? Não! Então, acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom, pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom, pessoal, o mercado imobiliário possui diversas legislações aí que são específicas e merecem uma atenção mais especial, principalmente com relação às partes financeiras e tributárias. Existem diversas siglas que acabam confundindo os profissionais do ramo e, consequentemente, geram diversas complicações no momento das transações. E é exatamente aí que surge o ITBI, um dos maiores e mais importantes tributos imobiliários para as pessoas que trabalham dentro dessa área aí, né? O ITBI é de grande importância na compra de um imóvel porque ele garante que todos os registros necessários sejam realizados nas autoridades competentes, além de também facilitar as transferências que são burocráticas. Bom, vamos ver o que é o ITBI aí, né? O ITBI nada mais é do que o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, sendo uma tributação onde a cobrança é de responsabilidade de cada município, onde a transação imobiliária vai acontecer. O ITBI deve incluir a compra de um imóvel. Como é fácil perceber pelo próprio nome dado ao imposto, caso o pagamento não seja realizado de maneira adequada, não vai haver a transmissão da propriedade do imóvel do vendedor para o comprador, né? Então, como o próprio nome diz, o ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, nada mais do que uma forma aí do governo, né, tomar o seu dinheiro. Vamos agora ver aqui como calcular o ITBI. Utilizando conhecimentos aí de matemática financeira, vamos imaginar que o imóvel que está sendo negociado tem um valor venal estipulado em 100 mil reais aí pela prefeitura, né? Só para poder arredondar, vamos colocar um valor de 100 mil reais. Também é preciso considerar que a alíquota do ITBI do município seja de 2%. Vamos ilustrar com esse exemplo aqui, hipotético. Como o ITBI é equivalente ao valor do imóvel multiplicado pela alíquota do imposto, então a gente teria 100 mil reais vezes 2%, ou seja, 2 mil reais só de imposto, né? Imposto que, claro, não vai te servir de nada, só vai te servir para enriquecer bandidos corruptos, né, políticos. Mas, enfim, assim funciona o ITBI. E quem que deve pagar o ITBI? Bom, a legislação federal não responsabiliza alguém pelo pagamento do ITBI, mas os municípios podem tomar essa decisão. Nessa situação, diversos municípios optam por designar esse pagamento ao comprador do imóvel. Realmente é comum no mercado que o comprador seja responsável pela tributação, considerando que ele passará a assumir a propriedade do imóvel e, com isso, todas as responsabilidades sobre o próprio imóvel aí, né? Por outro lado, o pessoal vale dizer, vale lembrar, que o ITBI pode ser incluso no processo de negociação. Com isso, se tem a oportunidade de dividir o valor entre o comprador e o vendedor, ou até mesmo do vendedor assumir por completo esse pagamento, caso ele acredite ser necessário durante a negociação da transação do imóvel. Ah, Léo, mas quando que é necessário realizar a quitação do ITBI? O ITBI deve ser pago antes que a transmissão da propriedade tenha andamento ou antes do direito real sobre o bem no cartório de registro de imóveis, seja passado aí para o comprador. Para isso, é essencial preencher um documento do município, ou seja, sem a realização do pagamento prévio do ITBI, não vai ser possível realizar a transação da propriedade do imóvel. E existe alguma regra para isenção e não incidência? Bom, de acordo com a Constituição, o ITBI é um imposto que costuma ser gerado quando existe uma transação imobiliária entre pessoas que estão vivas. Dessa forma, em caso de falecimento do proprietário do imóvel e a transferência do mesmo seja realizado por herança, não haverá incidência do tributo. Então, apenas quando é transferido por forma de herança, aí não haverá a incidência do tributo. Beleza, pessoal? Assim também como não haverá incidência caso o imóvel seja transmitido para uma pessoa jurídica que o incorpore ao patrimônio. Assim também quando duas empresas se fundem e uma absorve espólio imobiliário da outra. Então é isso, o ITBI nada mais é do que uma forma do governo tomar o seu dinheiro, uma transferência legítima sua de imóvel. Beleza, pessoal? Assim que funciona o ITBI. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas Pedro Negri